Boa noite para você que acompanha NBR, a TV do Governo Federal. Voltamos a falar ao vivo de Washington. O presidente da República, Jair Bolsonaro, já chegou na capital dos Estados Unidos e está na Blair House, local onde ficará hospedado. Nós temos imagens da chegada do presidente na base aérea de Angels. O avião do presidente com a comitiva brasileira chegou às 3h40 da tarde, ou seja, às 4h40 horário de Brasília. Aqui na capital norte-americana, o presidente Bolsonaro e ministros brasileiros participarão de uma série de agendas. Eu entrevistei o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Sérgio Amaral, que falou sobre as expectativas desta visita do presidente Bolsonaro aqui em Washington. Vamos acompanhar um trecho dessa entrevista. É dos dados importantes na área de comércio, porque os dois países hoje estão muito mais abertos ao intercâmbio comercial. Isso faz parte e é um dos centros da política econômica do ministro Guedes. E nós podemos pensar que nós vamos explorar novas possibilidades, talvez novos acordos na área de comercial, na área de investimentos e outros resultados importantes também vão acontecer em setores como o de justiça, do Justiça Federal. A Polícia Federal vai assinar um acordo com o FBI sobre proteção de fronteira. O ministro da Ciência e Tecnologia vai assinar acordos de cooperação na área do espaço. A ministra da Agricultura vai começar um importante diálogo, exploração de novas áreas de cooperação. Ainda hoje o presidente Jair Bolsonaro vai participar de um jantar na residência oficial do embaixador brasileiro Sérgio Amaral. Podemos voltar a qualquer momento ao vivo aqui de Washington com mais informações. Fique com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Fique com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.